Eu gosto Se você diz Eu gosto Se você quer Eu quero Se você diz As horas Eu vejo Se você vir Alguém Se você vai Atrás Se você gosta Eu minto Eu gosto Se você mente Eu sinto Se o seu sonho Tem graça Também é o meu sonho Eu vou Se você diz Tá frio Se você diz Tá quente Se você não percebe Eu gosto Se você diz Eu gosto Se você quer Eu quero Se você diz As horas Eu vejo Se você Alguém Se você vai Atrás Se você gosta Eu minto Eu gosto Se você mente Eu sinto Se o seu sonho Tem graça Também é o meu sonho Eu vou Se você diz Tá frio Se você diz Tá quente Se você não percebe Eu gosto Se você diz Eu gosto Se você quer Eu quero Se você diz As horas Eu vejo Se você vir Alguém Se você vai Atrás Se você gosta Eu minto Eu gosto Se você mente Eu sinto Se o seu sonho Tem graça Também é o meu sonho Eu vou Se você diz Tá frio Se você diz Tá quente Se você não percebe Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso Eu gosto Se você diz Eu gosto Se você quer Eu quero Se você diz As horas Eu vejo Se você vir Alguém Se você vai Atrás Se você gosta Eu minto Eu gosto Se você mente Eu sinto Se o seu sonho Tem graça Também é o meu sonho Eu vou Se você diz Se você diz Tá frio Se você diz Tá quente Se você não percebe Se você diz Eu vou Se você diz Se você diz Eu vou Se você diz Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri